Eu vou chamar Jai Maci, daqui a pouco tem atenção o verdinho lá do Rangel, o supermercado verdinho, lá no Rangel só tem ele o verdinho, já já a gente vai falar dele viu, tem supermercado, o varejão, daqui a pouco é o varejão, lá no Rangel o verdinho, só tem ele pintado de verde, não ele tá com promoção, daqui a pouco a gente vai falar dele, daqui a pouco vai falar dele, o nome chega já já, eu sei que ele é todo pintado de verde, Jai Maci comigo aqui, Jai Maci, a polícia e a milidade dão uma resposta rápida para os dois homicídios que aconteceram no bairro do Cristo Redentor, os detalhes agora com Jai Maci aqui na tela, Jai Maci, conta pra gente, foi que houve Jai Maci? Cidade em Ação Boa tarde Samuca, boa tarde a todo mundo que nos assiste, olha o mistério da morte de dois jovens que aconteceu dia 23 em plena noite de São João, pode ser desvendado a partir de uma prisão importante que os policiais do primeiro batalhão na polícia militar realizaram lá na comunidade Bela Vista que fica no Cristo Redentor, só pra gente relembrar, foram dois assassinatos, o primeiro foi de Danilo da Silva de 25 anos, que levou muitos tiros, só na cabeça, a perícia constatou 16 disparos de pistolas calibre, ponto 40 e 9 milímetros, e o outro, já foi a noite, no início da noite de São João, ele foi assassinado com um tiro na axila, é um rapaz, um adolescente, carro, peraí, peraí, peraí